Tamiris, onde você está? No mercado, perto de casa No mercado, perto de casa Olha que ela está dando uma olhada, hein? A construção de inglês Bento E minha mãe vai ficar feliz agora Tem um monte de diferente Bento, Bento Ih, esse aqui da Luz está feia Bunigiri Bolinho de arroz Já está tudo pronto Para pagar? Então agora vem a coisa incrível Que a gente quer mostrar para vocês Mas a chuva? Não, por enquanto é só você andando Você é uma coisa incrível, sabe? Pelo menos para os japoneses Aqui você é mesmo A gente está na fila para pagar Está na fila para o caixa Então agora ela vai para o caixa Ih, eu pensei que ela ia brigar com a gente Porque não pode filmar Vai lá, Tamiris Fala com a moça do caixa aí Espera aí, deixa eu me afastar Que não está dando para pegar tudo Ah não, deixa eu me afastar Vamos pensar que eu estou na fila Espera aí que eu vou virar para cá Olha, é tudo no automático Ela está pagando sozinha Tchum 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 Ih, não fez tchum Tchum Oh Tchum Então, aqui no Japão você tem que se virar sozinha Você passa o negocinho ali Como se fosse Agora eu estou desistindo se está trabalhando Tchum É bom para você treinar o seu japonês enquanto você faz compras. Você repete o preço das cores. Esse tá bugado. Logo no dia que a gente foi filmar, tá bugado. É você, Patrinho. R$260,00. 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 R$170,00. Pô, tá tudo amarelo aqui nesse mercado. Isso aqui tá escuro e minha câmera não tem flash. Enfim, vai falando o que você tá fazendo, Tamires. Entretenha os espectadores. Fala você. Eu não sei mais o que falar para enrolar. Isso é um hambúrguer. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora o biscoitinho já tá. Agora o biscoitinho já tá. Graças a coisas como essa, todas nós estamos engordando um bocado. Olha, olha que legal. Ah, dá para pegar, ó. Escolhe a forma de pagamento. Oh, ela vai pagar com dinheiro, gente. Olha só isso. Isso é incrível. Como assim você vai pagar com dinheiro? Isso é um momento fatal. Um momento que ninguém gosta. Como será que a Tamires vai pagar com a máquina? Suspense, suspense. Não tem ninguém para atender a pobrezinha da Tamires. Ó, ó, ó. Enfia, sai da frente. Enfiou o dinheiro ali, não deu para ver, mas eu juro que ela enfiou. E apareceu ali. Ah, não. Ela vai colocar outro. Meu Deus. É muito caro isso aqui. Oh, a máquina pubeu o dinheiro dela e agora a máquina vai dar o troco. Só depois que ela apertar. Espera aí, vai aparecer esse outro. Uuuuh. Mas não mostra. Agora tem uma moça desenha aqui agradecendo e mandando não esquecer nada. Tchau, moça. Vai embora daqui, vai. Agora a Tamires vai lá, pega as suas compras. Se inscreva no canal. Tchau, moça. Viu. Não se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Tchau, moça. Viu. Tchau, moça. A gente vai embora. Agora a gente vai embora. Agora a gente vai comer sayaki. A gente vai comer isso ai? É, lá vai. Quer que eu filme você comendo o Kayaki o perfume da Boticai Natura, sei lá o que? Sayaki. Olha o que tem ali atrás! McDonald's! Então, quando você comprar, você explica o que você está comprando e do que é feito e tudo mais. Você é a pessoa do dia. Você não vai querer? Não, estou com a briga cheia do saizeria. Mostra toda sua habilidade japonês. Não, não, não. Hum, é em formato de peixinho. Deve ser porque é feito de peixinho. Tem uma menininha aqui querendo comer kayaqui e kayaqui também. O que você comprou, Camille? Do que é feito? Sai da frente, criança idiota! O que é feito de peixinho? Tomara que ele não fale português. Eu fico xingando as pessoas, entendendo que elas não... Enfim, enfim. As pessoas podem sentir. Mas eu estou falando com você. Mas eu estou falando com você. Ai, minha mão está presa. Eu não uniquilou aqui. Espera aí. Então, Tamires. Finalmente, mostra o que você comprou. Deixa eu guardar o dinheiro na cadeira. Vamos esperar a Tamires guardar dinheiro na cadeira. Hoje é que dia mesmo? 22. 22. Do 11 de 2010, 23 e 38 da tarde. McDonald's! Lá fora chove. E a gente está no shopping perto da casa da Tamires. Agora sim ela vai mostrar o kayaqui. Quem acompanha o meu canal já sabe o que é isso. Ah, tá. Seu canal é de gastronomia. Ai, ai. É um peixinho, olha. Mas o que é feito? Não faço ideia. Parece um leite. E dentro tem um creme de ovo. Creme de quê? Você pode escolher o creme de feijão ou o creme de ovo. Ovo, ovo. Você pediu ovo, né? É claro. Normalmente kayaquim as pessoas escolhem comer pela cabeça ou pelo rabo. Eu gosto de comer pelo rabo porque aí no final fica um pouco mais creme. Ah, olha as táticas secretas de como comer. Você quer que eu pegue você fumando ou você vai dar tchau? Tchau.